Música Empreendedorismo no Brasil Pesquisa do Ibope mostra que 76% dos brasileiros querem ter um negócio próprio Católicos de Votiporanga e região já estão a caminho do Rio de Janeiro para a jornada mundial da juventude E o Papa chegou agora à tarde E idosa de Votiporanga que estava desaparecida foi encontrada depois de reportagem da TV Unifev E no esporte, Zé Neto comenta tudo sobre o campeonato brasileiro O TV O Jornal está no ar Música Boa noite A idosa que estava desaparecida há 5 dias foi encontrada hoje Luzia, a tia Luzia da casa da criança estava num canavial Hoje no TV O Jornal 1ª edição mostramos o caso e após a reportagem ela foi encontrada Dona Luzia foi encontrada deitada em um canavial na zona rural próximo a Votiporanga Um senhor percebeu a movimentação de cachorros e ao encontrá-la ligou para o SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Um alívio para a família que procurava por ela há 5 dias Foram 5 dias de angústia, de muita tristeza, desespero mesmo Então cada dia que passa mais desesperado a gente vai ficando sem nenhuma notícia Ah, mas Deus entrou com providência A reportagem da TV Unifev foi vinculada hoje de manhã Luzia recebe atendimento médico neste momento Uma pesquisa do Ibope mostrou que 76% dos brasileiros querem ter um negócio próprio O Estudo Empreendedorismo do Brasil entrevistou mais de 3 mil brasileiros O Estudo Empreendedorismo Brasil promovido pelo Estatuto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o Ibope Feito com 3 mil pessoas, destacou que 76% dos brasileiros querem ter seu próprio negócio Entre os entrevistados, 75% disseram que planejam abrir o próprio negócio para ter independência pessoal Em Botuporanga, 523 inscrições para novas empresas foram realizadas entre janeiro e julho de 2013 Para este analista do SEBRAE, a categoria de Microempreendedor Individual Oferece vários benefícios a quem deseja abrir o próprio negócio Desde a abertura, a abertura da empresa como empreendedor individual é gratuita É mais rápido, então acredito que esse seja talvez um dos grandes benefícios Que atraem as pessoas a querer abrir como empreendedor individual Mas dá para citar outros benefícios Por exemplo, a própria manutenção da empresa mensalmente, ela é mais barata Menos de 40 reais, o empreendedor individual paga seus impostos Ele confirma que atualmente o número de pessoas que procuram informações para abrir o próprio negócio tem aumentado A sensação que a gente tem é que sim, que muitas pessoas querem de fato ter seu negócio A gente percebe isso porque todos os dias nós recebemos pessoas aqui Que falam em, pensaram em, às vezes, abrir um novo negócio Ou expandir o negócio que já tem Às vezes a pessoa já tem ali uma atividade que ela quer formalizar Que ela quer se aprofundar, que ela quer aumentar Então o fato é, nós realmente percebemos Todos os dias as pessoas nos procuram para abrir seus negócios É o caso de Sandra Ela e a família sempre tiveram gosto pela culinária Hoje ela produz em casa cerca de 500 a 600 salgados por semana E as encomendas não param de crescer O negócio ainda não está formalizado, mas ela garante que acontecerá em breve Já que o plano é abrir um restaurante ou uma empresa de buffet A gente vai registrar, legalizar tudo certinho Colocar um buffet, colocar o nome no buffet que a gente já está planejando Então isso daí, com o tempo, a gente já vai entrando cada vez mais E esse é o grande sonho de vocês hoje? Hoje o grande sonho Meu, da minha filha, da minha família é o grande sonho mesmo Uma lei de 2008 criou condições especiais para que o trabalhador Conhecido como informal se legalize O SEBRAE orienta quem quer montar o próprio negócio ou sair da informalidade A Unifev promoveu ontem mais um vestibular Desta vez, a prova foi aplicada para os cursos de licenciatura e tecnólogos O vestibular foi aplicado na cidade universitária E teve a participação de vestibulandos de Votoporã e região O objetivo de cada um é ser aprovado para fazer um dos cursos modulares de licenciatura Ou tecnólogos da Unifev Eu espero que eu passe, espero que eu vou bem na prova Estudei sim, eu acho que eu vou me sair bem, se Deus quiser Kaique escolheu o tecnólogo em logística Por meio do curso, que tem duração de dois anos Ele conseguirá construir uma carreira na própria empresa onde trabalha Preparei sim, preparei, quero dar o meu melhor Para poder passar no curso, poder fazer uma boa faculdade Que eu acho que a Unifev aqui na região é a melhor faculdade para poder cursar Esta edição do vestibular permite a chegada de novos alunos para a Unifev E destaca a instituição em toda a região A instituição sempre está aberta a novos alunos E esse vestibular é um marco porque se diferencia de outras instituições E ao mesmo tempo possibilita aquele aluno que está cursando um vestibular no meio do ano Está cursando, melhor dizendo, um cursinho no meio do ano Possa já partir para o vestibular e conseguir iniciar os seus estudos em ensino superior A prova foi unificada, ou seja, a mesma para todos os cursos Os vestibulandos tiveram que responder questões de múltipla escolha e elaborar uma redação E lá ele encontrará uma prova das áreas básicas do ensino médio Língua portuguesa, matemática, física, química Além dos estudos de conhecimento geral Uma redação sobre um tema atual No qual ele deve provavelmente ou narrar, ou descrever, ou dissertar Sobre um tema elaborado por uma comissão Esse tema é secreto, a gente não conhece ainda Esse tema, só a banca que elaborou essa prova de redação E aí, na hora, é só soltar a sua imaginação O seu desenvolvimento, o seu desempenho com a língua portuguesa E escrever sem medo O resultado do vestibular sai na próxima quarta-feira E no próximo bloco, católicos de Votoporanga e região Já estão a caminho do Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude O TVU Jornal volta já Vamos ver como fica o tempo amanhã O frio chegou e uma frente fria avança pelo sudeste E ainda provoca chuva à tarde em grande parte de São Paulo Com queda de temperatura Chove a qualquer hora no interior do estado Em Votoporanga, a mínima é de 15 graus E a máxima de 25 graus Neste momento, a cidade registra 19 graus Um acidente envolveu dois caminhões hoje pela manhã em Aracatuba Após um dos veículos não respeitar a parada obrigatória E bater na lateral do outro Ninguém ficou ferido, mas um dos caminhões tombou E o trânsito ficou interrompido A população de Macedônia ficou sem energia elétrica por quatro horas no último sábado O blackout, de acordo com a Electro, foi causado após um caminhão canavieiro derrubar dois postes na zona rural Santa Fé do Sul terá dois novos conjuntos habitacionais Que no total oferecerão 500 casas As mensalidades das residências, que devem ser entregues até 2017 Custarão cerca de 15% do total da renda do beneficiado Nove casos positivos da gripe H1N1 foram confirmados em Fernandópolis Outras 57 pessoas aguardam o resultado de exames Um homem de 48 anos morreu no início do mês na cidade por causa da doença E hoje, às três da tarde, católicos saíram de Votoporanga e região para o Rio de Janeiro Onde vão ficar uma semana na Jornada Mundial da Juventude Cerca de 40 fiéis de Votoporanga embarcaram para a capital carioca Onde durante uma semana acontece a Jornada Mundial da Juventude Evento que reúne milhares de católicos de todo o mundo Para protagonizar este grande encontro com a fé Nicolas tem 18 anos e participa pela primeira vez de um encontro desta grandeza Em busca de uma constante renovação Nossa, estou super feliz para ir na Jornada Mundial com muita fé Muita oração no coração Vou levar todas as orações dos jovens que não podem ir Para poder passar essa mensagem para o Papa Para poder trazer mais felicidade ao nosso Brasil e a todo mundo Que é isso que a gente está em busca Nas malas, além de objetos pessoais, alimentos e cobertores para espantar o frio Muita fé e esperança de um mundo melhor Neus é mãe de Daniela e Lucas Eles foram dois dos 40 jovens que embarcaram para a Jornada Mundial da Juventude Eles estão indo em busca de uma fé viva De reencontrar Deus E no próximo bloco, Zé Neto comenta a rodada do Brasileirão O São Paulo perdeu mais uma O TV O Jornal volta já O TV O Jornal está de volta para falar de esporte Ao meu lado está o Zé Neto, comentarista de esporte aqui da TV Unifev E vai falar sobre o Campeonato Brasileiro, né Zé? Começando no sábado, Palmeiras jogou pela Série B E conseguiu mais uma vitória, está muito bem Palmeiras, né Zé? Boa noite Boa noite, Luciano Boa noite aos amigos da TV Unifev Mais uma vitória Vice-liderança garantida, né? Por mais uma rodada Palmeiras que vem se mantendo entre os primeiros da Série B E uma vitória muito comemorada Porque foi fora de casa contra o Figueirense Que é um dos fortes da Série B É muito difícil roubar pontos do Figueirense Lá em Florianópolis E o Palmeiras conseguiu Perdeu o pênalti Foi um jogo que no começo parecia que não ia dar certo Começou perdendo, né Zé? É Não ia dar certo o Palmeiras Depois o Palmeiras empatou Virou E depois no finalzinho o Valdívia Que há muito tempo não mostrava Aquele futebol que fez ele famoso em 2008 Começou a jogar bola, né? Agora na Série B Deixando o torcedor palmeirense feliz Mas nada que ele não esteja fazendo Mais que sua obrigação, né? Um jogador que custou muito caro Aos cofres palmeirenses, né? E contusões seguidas Uma atrás da outra Até que enfim Parece que o Valdívia Vai mostrar o seu futebol E vai Parece que vai ser o grande nome Para trazer o Palmeiras de volta A Série A do Campeonato Brasileiro Hoje Como eu disse aqui em off Para mim o Palmeiras é um time Muito mais acertado Do que o time do São Paulo Que vem bem mal No Campeonato Brasileiro Série A Falando em São Paulo O São Paulo está na pior fase da história Sete derrotas seguidas Dez jogos sem vencer Perder para o final da recopera Para o Corinthians Explica um pouquinho Como é que está essa má fase do Tricolor Está cada vez pior Parece que a gente não encontra Nenhuma luz no fim do túnel Para essa crise São Paulina Mais uma derrota 3 a 0 A pior sequência da história do São Paulo Desde 1936 Jamais tinha acontecido isso Até a sexta derrota Era uma coisa lá de trás Agora não Nunca tinha acontecido E o São Paulo cada vez Entrando mais Na areia movediça Da próxima Série B É claro É cedo É isso que eu ia te perguntar Você acha que é cedo Para falar de abaixamento São Paulo? Não é cedo Porque tem que começar A se preocupar Se a gente começar A pensar em outros anos Palmeiras Corinthians Atlético Mineiro Vasco A gente nessa rodada A gente estava assim Ah é cedo É cedo Ainda tem muito Campeonato Brasileiro Tem muito Mas vai passando rodada Outra rodada O time não vai se recuperando Às vezes ganha uma partida E perde duas De novo Às vezes nem uma vitória Não garante A saída da crise Às vezes é muito mais Que uma vitória Tem que embalar Duas Três vitórias Porque às vezes Uma só Não resolve O que você acha Que é o problema Do São Paulo? A gente vê que tem eleco Tem Luiz Sabiano Tem Ganso Tem Rogério Sene Mas por que o São Paulo Não ganha Eu acho que é um problema Mais psicológico Oceano Eu não acredito Que não é falta De categoria Porque um atacante Como o Luiz Sabiano É goleador A gente sabe disso O Jadson Meia Muito bom O Ganso Já foi considerado Um dos próximos Gênios do futebol brasileiro Ninguém desaprende A jogar futebol Eu acho que é uma questão Mais psicológica Crise de diretoria A diretoria Se intromete muito No time do São Paulo E isso Cada vez mais Vai piorar Aí vem as cobranças Contratações Assim Sucessivas Sem pensar Se aquele jogador Vai encaixar No elenco O São Paulo Contratou aí Laterais Aí a fila Um atrás do outro Sem menor Critério Para saber Se esse jogador Vai encaixar No time O Juvenal Tem esse problema Ele Escolhe os jogadores Mas esquece De pensar no técnico O técnico Tem que ajudar Nessas contratações O técnico Tem que ter Carta branca Para comandar o time Eu acho que é por isso Mesmo que ele não escolheu O Muricy Nessa volta Aí do Alto Ori Ficou entre os dois Por isso que eu acho Que ele não escolheu Porque o Muricy Sabe os atalhos Sabe o que acontece Sabe os bastidores Do São Paulo Ele sabe que ali Seria mais difícil Ele comandar um treinador Que sabe da história Do time Conhece a casa O Alto Ori não Passou ali Foi campeão Mas não tem aquela Identidade que tem O Muricy Mas é complicado Não sei como o São Paulo Vai sair dessa crise A diretoria agora Entrou de vez De cabeça na crise A gente acompanhou Hoje à tarde Todo mundo já deve ter visto O vídeo Do Juvenal Brigando com os jogadores Num churrasco Que teve na sede social Do São Paulo Muitos torcedores Pedindo a cabeça Do Adalberto Batista Que hoje é o diretor De futebol O nome do Leonardo Vem crescendo Nos bastidores Mas eu não acredito Muito que seja Que vai ter essa troca De sai Adalberto Batista Vem o Leonardo Eu acho que o Leonardo Ainda tem muito mercado Como diretor Na Europa É claro que às vezes O coração pesa nessa hora Pô, todo esse time do coração São Paulo Joguei lá Será que é a hora De eu voltar ao Brasil Para comandar A diretoria de um clube Pode ser que aconteça Mas o São Paulo Tem que começar A pensar e correr Contra o tempo O São Paulo Que já está Com as rodadas adiantadas O São Paulo Está praticamente Na décima segunda rodada Os outros times Vão disputar ainda A nona rodada Então o São Paulo Tem que correr atrás Tem que começar a vencer E não vai ser fácil Porque o próximo jogo Adiantado Contra o Inter Que é um time Que vem bem No campeonato brasileiro E depois Clássico novamente O Corinthians Que já é um clássico Traumático Para o São Paulo Esse ano Querendo ou não São três derrotas Praticamente Três e um empate Que conta como derrota Que também foi uma eliminação A semifinal Foi um empate Mas depois perdeu Nos pênaltos Então praticamente Quatro derrotas Para o Corinthians Esse ano Então é mais pressão Ainda para o time Do São Paulo Mas vamos ver O que vai acontecer O que a diretoria Do São Paulo Está armando Para melhorar Esse time Se vai contratar Psicólogo O que vai acontecer Eu não sei Mas que precisa acordar Rapidamente Precisa Porque senão A Série B Bate na porta E a hora que ela Começa a bater É difícil correr dela É situação difícil Quem também passou Por uma situação difícil Está se reformulando E está até bem Das pernas É o Santos É o Santos Não teve mais uma vitória Mas teve um bom resultado Eu fui até injusto Esse resultado Para o Santos Eu acompanhei a partida Eu acho que o Santos Se tivesse ficado 5x3 para o Santos Não seria nada estranho O Santos Teve um volume de futebol Melhor que o Curitiba Só que o Curitiba Tem Alex O velho conhecido De várias pessoas Joga muita bola Principalmente Torcedor palmeirense Joga muito E fez Desequilibrou Essa partida Contra o time do Santos 2x2 Mas está de bom tamanho Para quem está se reestruturando Está esperando a chegada Do Thiago Ribeiro Logo logo Está aí também Se apresentando Eu acho que o Santos Está bem Está tranquilo Não precisa de desespero Eu acho que mais um Alguns ajustes Eu acho que o Santos Está ali disputando Pelo menos uma vaga Na Libertadores E para encerrar O Corinthians Foi uma partida De biribol Pode-se dizer assim Polo aquático Polo aquático Choveu muito Lá no Paraná E acabou tirando O brilho do jogo O jogo que o Corinthians Precisava da vitória Não foi um bom resultado Nem para o Corinthians Nem para o Atlético Paranaense O empate Acabou ficando De bom tamanho Pelo que aconteceu No jogo Mas o Corinthians Precisa melhorar muito O Corinthians Vem decepcionando No campeonato brasileiro Não consegue engrenar Mas tem algumas coisas Que melhoram Por exemplo O Pato Marcou É claro Eu acho que o Pato Até merece uma sequência melhor Eu acho que o Pato Você viu O Pato reserva É o vice-artilheiro Da equipe no ano Só perde para o Guerreiro Que é o titular Então eu acho que o Pato Merece uma sequência Eu acho que Deve insistir mais Na titularidade do Pato Querendo ou não É um jogador Que custou 40 milhões Aos cofres Corinthianos Então tem que colocar ele Para jogar É claro É um jogador Que as vezes Fica meio sumido Fica ali meio A gente reparou Que o Pato Na água Daquela chuva Se deu bem Porque o Pato Gosta de água Acabou se dando bem Fazendo gol Depois no segundo tempo Acabou ficando muito isolado O Corinthians não criou Quase nada No segundo tempo Ficou lá sozinho É difícil até comentar Um jogo desse É difícil Porque foi um jogo Feio Aquele negócio Da bola parar Toda hora Eu acho que o Tite Até estava certo No primeiro tempo Me lembrou bastante O jogo que a gente teve No campeonato da série A3 Desse ano Foi Voto Paranguense São Bento No estádio Plínio Marim Uma quarta-feira Que também foi daquele jeito A bola não rolava Não rolava A drenagem Não funcionou direito Mas é como o Tite falou Eu acho que o Tite Acertou nisso O primeiro tempo Deveria ter sido Não cancelado Deveria ter atrasado Um pouco mais o jogo Como estava ali mesmo O pessoal dava Para fazer o jogo Um pouquinho mais tarde Eu acho que O juiz poderia ter Parado a partida Porque É até perigoso Para os jogadores A gente viu Várias entradas Carrinhos assim Que não era para ter Toda aquela força Mas a água Fazia deslizar E os jogadores Acabavam aí Fazendo carrinhos Pareciam que era Nossa meu Deus Vai machucar uma perna Então eu acho que o juizão Podia ter pensado Um pouco nisso Agora o Corinthians Tem que correr atrás E não pode mais perder Em casa Já perdeu para o Atlético Mineiro Agora tem a partida Contra o São Paulo Que é aquele negócio Clássico é clássico Aquele velho clichê A gente não sabe O que vai acontecer É claro que o Corinthians Sempre está Favorito É favorito Por quê? Porque vem numa situação Melhor que o time do São Paulo Mas vamos ver o que acontece Porque a rodada Ainda demora um pouquinho Nessa semana O São Paulo Tem muito a trabalhar Tem jogo E o Corinthians Tem a treinar Para pegar o São Paulo Na semana que vem Tá certo Zé Vamos ver o que acontece Vamos continuar acompanhando Os times do futebol paulista No campeão brasileiro Da série A E da série B Zé Neto volta na quarta-feira Zé com mais comentários Quarta-feira Para falar do São Paulo Que é praticamente o jogo Sozinho E tem o Santos Na Copa do Brasil também E vamos aproveitar E também falar um pouquinho Da Libertadores Último jogo Atlético Mineiro E Olímpia Para a gente ver Quem vai ser o grande campeão Da América do Sul Esse ano Tá ok Zé Obrigado pelo comentário Pelas informações E o TV1 Jornal Termina por aqui Para rever as principais Reportagens Dessa edição Basta acessar o nosso site tvunifev.com.br Uma boa noite para você E até amanhã E até amanhã